Venha participar da toalha santa de Israel, a toalha santa de Israel, como você faz? Você vai para a igreja, pegue sua melhor roupa, a roupa que você tem, a melhor roupa em casa, vai colocar sua roupa, venha nela e vai pegar essa toalha em casa, a sua toalha vai colocar no saco de plástico, assim e vai vir para a igreja, com a melhor roupa e a toalha, aqui iremos, iremos benzer a toalha, você vai dar toda a roupa para nós, para Jesus e vai voltar para a casa de toalha, a toalha santa de Israel. Eu dei tudo para Jesus, eu dei tudo para Jesus. Eu dei tudo para Jesus, fogão, roupa, geladeira, bicicleta, carro, micro-ondas, dinheiro do aluguel, o salário do mês, tudo, 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 eu dei tudo para Jesus. Eu dei tudo para Jesus. Você tem dois rins, traga um que nós também queremos. Até a próxima campanha.